Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que está falando a Edivânia do canal Plantas de Edir. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês como eu cultivo o cacto amendoim. Esse daqui pessoal é um cacto de muito fácil cultivo que vocês vão amar cultivar. Principalmente quem é iniciante no cultivo dos cactos. Vai gostar muito de cultivar esse cacto aqui. Ele é um cacto muito bom e fica lindo e maravilhoso assim. O substrato que eu uso nele é um substrato com terra, esterco de cavalo, areia e carvão. Eu não vou deixar a medida aqui porque varia muito da quantidade que a gente vai plantar e também no vaso que a gente vai plantar. Mas é só você ir olhando, tem que ficar bem drenável, que você vai saber o ponto certo do substrato. A questão pessoal das mudinhas, eu sempre costumo falar bolinhas. Mas é essa parte aqui, que quando vai crescendo ele vai ficando mais compridinho, igual esse daqui de cima. É só você tirar ele e colocar no substrato, nesse substrato que eu falei com vocês, que vocês vão ter ótimos resultados. A questão de que uma semana mais ou menos você já consegue ver as raízes nascendo. É muito bonito quando a gente, eu gosto muito de ver as raízes quando estão começando a nascer das plantas. Eu acho muito bonito. E pessoal, ele cresce rapidamente, se desenvolve rapidamente também e fica lindo. A questão das regras pessoal, por ser cactos, não necessita de regar, tipo assim, 3, 4 vezes na semana. Duas vezes, às vezes dependendo da umidade, do calor, uma vez já é suficiente. Porque são cactos e cactos são plantas de deserto. Então, não precisamos ficar preocupados com essa parte, né? Porque ele gosta muito de seco, ele gosta de estar em lugar seco. Pode ser cultivado a meia sombra, pegando umas 2 a 3 horas de sol por dia. Ele tem que pegar, porque senão ele fica muito estiolado, porque ele também estiola. E o sol pleno, plantado no sol pleno, ele fica muito bonito, desenvolve rapidamente e fica maravilhoso. A questão pessoal, que eu sempre faço aqui, quando eu vou fazer replante, eu pego com delicadeza. Porque se você não fizer delicadeza no replante, esses espinhos vão acabar espetando. Eu nunca tive problema de ser espetada por um desses daqui, desse cacto aqui. Mas temos que tomar cuidado, porque ele tem espinho sim. E se você não fizer replante com delicadeza, você corre risco de acabar se machucando. Mas igual eu falei, delicadeza você vai ter, você vai conseguir e vai ter um bom resultado. A floração desse daqui pessoal, esse ano de 2022, que hoje é dia 25, eu ainda não vi esse ano. Mas ano passado ele floresceu, nossa senhora, foram flores maravilhosas. As flores são vermelhas, são flores muito bonitas, que eu gosto muito de estar admirando. Está nesse vasinho reciclável aqui, esse daqui, eu tenho dois, tenho esse outro aqui. Mas eu também tenho alguns que eu fiz o replante, então espalhado pelo jardim, aqui no meu cultivo. Para a gente ter esse aspectozinho aqui de colônia, quando eles ficam bem juntinhos assim, É só não retirar. Se você não retirar, ele vai ficar bonito assim. E caso ele solte, porque é uma planta bem sensível, cai à toa, tipo esses daqui, qualquer ventinho ele vai acabar caindo. É só você pegar e colocar no substrato onde tem um espacinho, você põe lá que ele brota e fica maravilhoso. A questão que eu sempre estou enfrentando aqui nas minhas plantas agora, é a coxonilha que está querendo me enfrentar. Mas comigo ela não vai conseguir, que eu vou conseguir acabar com elas aqui no meu cultivo, nas minhas plantas. Que nesse daqui também tem, como vocês podem ver. Mas eu estou tratando e ela, se Deus quiser, se recuperará. Porque quando a gente tem amor e carinho e a gente se dedica àquilo que a gente gosta, àquilo que a gente ama, Com certeza os resultados, os frutos são maravilhosos. E eu amo muito as minhas plantas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse cacto. São coisas bem simples, né? Bem simples mesmo. A adubação que eu faço nele, eu faço com o esterco de cavalo. Eu coloco nesses espacinhos aqui, ó, que estão sobrando. E ele fica maravilhoso, somente isso. E ele fica lindo assim. Espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa desse cacto aqui. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, que isso é muito importante para estar fortalecendo o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!